Gente, hoje vamos trollar uma raimunda. A gente vai fingir que quebrou a TV dela. Vamos ver no que dá, gente. O céu para que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar a farinha. A TV! A TV da Yara! A TV! Mulher, a TV da mãe, mulher, vai matar. Foi tu, né, Yara? Foi você, não! Não foi eu, não, mãe! Não foi eu, não, mãe! Não foi eu, não, mãe! Não, não foi eu! Panai, a hora que empurrou! Porra! Não! Não! Eu sabia! Ainda não foi você! Acabou a minha tela! A minha tela, eu ia precisar! Porra! Ai, não! Não, mãe, não, mãe! Porra! Passe, parança! Passe, parança! Passe, parança! Minha perua! Que tal? A buceta, você é zero? Ai! Ouvido? Uma porra dessa? Mulher, porque que não, mulher? A gente tava dançando. Você vai beber, vai... Ah, da tua vunceta, rapaz! Foi ela que quebrou. Não foi eu não. Tu é cego aí! Tu é cego! Eu tô mais de tuca! Tenho certeza! Ai, mulher! Ai, mãe! Uma égua! Não foi eu não! Foi égua! É trollagem, é trollagem, mulher! Quebrou não, mulher! O que vai ser vindo, pô? Foi um corpo! Vindo uma égua! Não pegou o meu? O que foi esse? A porra dessa? Ai! Eu ia matar todos os donos! Ai, não toque aqui! O que é isso aqui? Caralho! Tem como morro! Caralho! Tô lá, ágil, mulher! Você tá rindo, cacete! Você tá rindo, cacete! Tchau! Tchau! Tchau!